Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, apresenta dois homens acusados de tráfico de drogas com um quilo de pasta base. Eles foram presos no óleos d'água em um bar. Cada um deles ganharia em torno de 250 reais para entregar o material. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o Delegado de Homicídios, Rogério Martinez. Há uma investigação aqui da Delegacia de Homicídios, onde os policiais civis, não obstante trabalhar aqui na Delegacia de Homicídios, também estão combatendo o tráfico de drogas aqui na cidade de Berlândia, motivo principal dos homicídios que vêm ocorrendo. Receberam informação aí de quatro indivíduos estariam num veículo vermelho, um fit vermelho. Foram feitos um rastreamento na região do óleos d'água. Ao ser localizado o veículo, dois indivíduos desceram portando uma sacola. Foi feita a abordagem no veículo. O veículo empreendeu fuga. Os dois indivíduos foram presos, sendo o maior ou o menor. Mas os outros dois indivíduos que evadiram-se do local já foram identificados. Vai ser encaminhado para a Delegacia responsável pela continuidade das investigações para ser representada pela prisão preventiva dos demais. É um trabalho de investigação desenvolvido aqui pela Delegacia. Delegacia, tanto a Delegacia de Homicídio, quanto as demais delegacias, componente aqui da primeira Delegacia Regional, no combate ao tráfico de drogas. Sabemos aí que o número de homicídios está alto. A motivação, grande parte dos homicídios, é o tráfico de drogas. Então a Polícia Civil vai trabalhar, a Polícia Militar vai trabalhar no combate a esse homicídio e no combate ao tráfico de drogas que está ocorrendo aqui na cidade de Berlândia. Os dois indivíduos que prenderam o fuga é conhecido aqui do meio policial, já foram identificados. Hoje foi apreendido só, mas é um quilo de pasta básica, que foi tirado do comércio. Isso, dividido em várias pedras, pode prejudicar bastante família aqui na cidade de Berlândia. Então foi identificado os outros dois indivíduos, que têm envolvimento com o tráfico de drogas e vai ser encaminhado para ser feita a representação da prisão dos demais. Você sabia o que era droga que você estava carregando? Não, não sabe não. E aí eles pegaram vocês em casa, é isso? Não, foi um local destinado aí. Disseram para onde iria essa droga, o que ia fazer com o material? Nós só pegamos um negócio para entregar. Como é que eles chegaram até vocês, fizeram essa abordagem? O rapaz falou para nós que nós ia ganhar 250 reais cada um se nós entregasse. Eu vou falar só perante o juízo.